1, 2, 3, 4, 5 mil! 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 Pessoal, já tem café, vamos tomar café. Depois que a gente tomar café, a gente se junta, vai lá pro outro lado da pista, vai parar o ônibus e todo mundo pro nosso lado, sem pagar nada! Se vier alguém questionar vocês Do porquê que está ocupando No Brasil Tem mais Casa vazia do que gente Que são de casa Se fosse ver na prática Não precisava construir uma casa nova Bastava pegar As que tem desocupadas Requalificar, reformar E destinar o alianço Era isso Agora O MPSP a vida toda Ocupou terra lutando Junto com quem precisa Mas nós entendemos uma coisa Ocupar terra Só não adianta Nós precisamos ocupar as ruas E nós precisamos começar a ocupar o poder Porque se a gente deixa a política Só para eles Se a caneta está na mão deles A gente vai ter que estar A todo momento correndo atrás Para ter o que é nosso O movimento fez uma discussão Nos 14 estados que está No Brasil todo E avaliou que era momento A gente dar um passo além Continuar ocupando terra Sim Mas além de ocupar a terra Nós queremos Ocupar Este poder Para fazer de um jeito diferente deles Porque senão só vai ter a turma deles lá Só fica eles Já passou o tempo que a gente Tinha que ficar correndo atrás Para eles assinarem Agora nós queremos ter a caneta na mão Para a gente assinar e fazer o melhor Ocupa 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 Depois que a gente tomou café, a gente se junta, vai lá para o outro lado da pista, vai pegar o ônibus e todo mundo para o nosso lado sem pagar nada.